Ha ha ha, Titi Placo Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia, que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia, que rebola todo instante A velocidade 5, ensinei para vocês Agora eu quero ver, a velocidade 5 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Poppily 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 And it's time to get funky Yeah 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 Yo, it's time to hit